E olha o preço das panelas, vizinhas. Pensando aqui, se eu arrisco comprar uma panela elétrica, eu vi essa daqui tá 67 dólares, ó. Mas é uma marca que eu não conheço, né? Essa daqui também não. Mas tem na Mundial. Só que eu tenho que pesquisar pra ver se tá compensando, né? Ver o valor que tá no Brasil. Mas, enfim, eu acho que eu até arriscaria levar uma dessa. Ó. É grande não, né? Eu tenho que converter ainda, eu não converti. Eu tô aqui na sessão de brinquedo com a mocinha, né, amor? A criança fica perdida no meio de tantas opções de brinquedo. Olha só o que ela quer, gente, um bebezinho. Tem que esperar o papai pra ver se ele aprova a compra. Ele é o nosso cartão de crédito. Gente, eu tô tentando convencer a Thalita que esse bebê aqui, ou esse, é bem melhor que esse, mas ela tá querendo esse. Porque é menorzinho, olha que fofinho. É bonitinho, mas olha esses aqui, ó. Vem com um chupetinho, olha essa roupinha. Olha aqui, Thalita, o bonequinho, olha que vem com ela. Olha, olha que é bonitinha essa e essa. Mas ela gostou dessa. Gente, olha essas bonecas. Não sei se eu acho lindas, dá um pouquinho de medo, olha. Mas são lindas, olha. Olha essa. Olha, 120 dólares. Apenas. Espera no meu marido que esqueceu um negócio ali. Enquanto eles vão mostrar algumas coisas de casa pra vocês. Fazer jus ao meu perfil de dona de casa. Ixi Maria, já mostrou meu pé de chinelo, gente, 20 chinelo. Temos aqui uns lustre, não é? O que que é isso mesmo, gente? Abajur. A gata tá sabendo de tudo. Ai, olha que lindo. 35 dólares, 42. 90, 90 dólares. Vai, converse aí. Tá 4,95. O dólar turismo. Gente, olha essa seção, pra quem gosta de cantinho do café. Olha que luxo. Essas garrafas. Olha essa bandeja. Não. Puro luxo. Olha. 46 dólares. Eu tenho essa daqui. Tá 86 dólares. Apenas. Olha essa, desdourada. Que luxo. 67 dólares. Apenas. Olha. Gente, você é uma cara da riqueza, né? Olha. Olha. Jesus amado. Uma xicrinha dessa. 65. Jesus. Eu acho que aqui não é a minha seção. Ai, mas olha que lindo esse. Ai, que fofo. Olha que fofura. Essas canecas. Olha. Se eu não tô doida por uma. Olha que fofinha. Ai, tem essas aqui também, que eu achei o máximo. Olha. Vem com canudo. Ó. Gostei dessa. E dessa aqui. Gente. Olha isso aqui. É tipo um bule. Ai, que lindo. Maravilhoso. Acho que eu não vou levar. Mas é lindo. Olha que lindo. Essas aqui. Tipo um pire, sei lá. Eu acho que... Ó, tem um fundinho aqui, ó. Essa que eu parei aqui na seção de panela comum, né? E eu vou levar uma comum dessa vez. Eu não vou levar a panela elétrica, não. Só que eu tô em dúvida, gente. Tem a vermelha, a preta e essa azul. Qual que eu levo? Olha, a azul. A preta, né? Como o normal. E a vermelha. Pra vocês agora uma decoração rosa, olha. Olha que lindo. Olha esses aqui. Isso não é lindo. Quando eu ficar rica... Ai, ai, ai. Sei não, hein. Eles vêm pra parte dos tapetes. Que aqui não tem nada pra quebrar. Olha aí. Tem tapete aqui de mais de mil dólares, gente. Que eu vi. Tipo aqueles grandão ali na frente. Olha esse. Eu fico pensando na hora de lavar isso aqui, gente. Não dá certo não, hein. O que eu comprei... Olha esse, querido. O que eu comprei... Tá lá, já tem uns 20 dias pra ser lavado. Eu lavo, uso uns 5 dias. Depois fica uns 20 dias parado lá pra me lavar de novo. Também tem uns pratinhos fofinhos, olha. Pratinho, tigelinha. Ó. Esse aqui tá R$2,20. Toma de Páscoa. Fofinho. Gente, eu tinha saído agora, né, das coisas de quebrar, já tô aqui. Mas, enfim, né, minha criança tá aqui do lado, bem louco. Tá de noite já. Olha que lindo que tem aqui, esse estacionamento. Tem muita... Dessas florzinhas, sabe? A bandeira do Paraguês e a do Brasil. E aí, ó.